Dígrafo sempre cai em concursos e vestibulares. Observe essa pergunta. Não apresenta dígrafo a palavra aquela, a palavra habilidade, a palavra química, a palavra entender ou a palavra água. Para conseguir responder essa pergunta, primeiro eu preciso saber o que é um dígrafo. Bem, vamos lá. Dígrafo de vem de dois. Grafo vem de grafia, de escrita. Então, o que é que representa o dígrafo? São duas letras com apenas um único som. É o que ocorre, por exemplo, na palavra carro. Você escreve com dois R, mas pronuncia como se tivesse apenas um. Outra palavra, pássaro. Você escreve com dois S, mas quando fala é como se tivesse apenas um único S. Então, notaram? Então, dígrafo é isso. São duas letras que representam apenas um único som. Então, vamos procurar aqui nessas palavras qual delas não apresenta dígrafo. A primeira, a palavra aquela. Se você notar, nós temos aqui um dígrafo, dígrafo Q, U. Toda vez que as letras são pronunciadas, não é dígrafo. Neste caso, aquela, aquela. Você não consegue pronunciar a letra U. Aquela. É como se sumisse. Se você escrevesse com K, ficaria assim. Aquela. Você tiraria o Q e ficaria aquela. Então, neste caso aqui, é um dígrafo. Duas letras representam apenas um único som de uma outra letra. Na palavra habilidade, será que temos dígrafo? Se você notar a palavra habilidade, se você tirar o H, é como se a palavra existisse normalmente. Habilidade. Você não pronuncia o H. Então, neste caso, são duas letras que representam apenas o som. O som de A. Portanto, habilidade é um dígrafo. A palavra química. Como eu falei, quando a letra não é pronunciada, é um dígrafo. Na palavra química, o Q, U. Você pronuncia somente como se fosse um Q ou um K. Química. O U é como se nem existisse. Quando você fala, você não pronuncia ele. Portanto, química é um dígrafo. A palavra entender é um caso particular de dígrafo vocálico. Por exemplo, a palavra entender. Você pronuncia esse E como se tivesse um Tio. Por isso que ele é um dígrafo vocálico. Você não pronuncia esse N. É entender. Portanto, neste caso, nós temos um dígrafo também, que é um dígrafo vocálico. Por fim, sobrou apenas a letra E, que é a opção correta, que não apresenta dígrafo. Por quê? Bem, se você notar, a palavra água, quando você pronuncia, você pronuncia o U, você pronuncia o A, o G, o outro A. Você pronuncia todas as letras. Se você pronunciar todas as letras, não é dígrafo. Não tem dígrafo. Por exemplo, a palavra água, você pronuncia A-G-U-A, A-G-U-A, você pronuncia todas as letras. Portanto, neste caso, não temos dígrafo, que é exatamente a opção correta. Interessante, né? Gostou dessa dica? Faz um print, uma revisão, compartilhe para você não errar mais nenhuma questão de concursos e vestibulares. Se inscreva no nosso canal, continue acompanhando e até mais! Inscreva-se no canal, continue acompanhando e até mais!